Alguém que Deus já lá tem Uma tela, com arte e com vida A trova mais bela, da terra mais querida Subiu a um quarto que viu, à luz do petróleo E fez o mais português dos quadros a óleo Um Zé de Samara, com a manta a seu lado Com os dedos a garra, percorre a guitarra E ali vê-se o fardo Um Zé de Samara, com a manta a seu lado